Eu só tô passando por essa tribulação, um momento crítico financeiramente. Se eu tivesse um barraco pra onde ir, eu ia amarradão, gente. Eu falava, a gente não luta não. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho casinha na praia. Eu não tenho casinha em lugar nenhum. Eu não tenho pra onde ir. É sério, não é pra onde ir. Ninguém tem. Até que alguém tivesse essa ideia, seis a dois meses, eu não tenho. Eu gostaria de ter pra falar, gente, gente, fica tranquilo. Entendeu? Eu não tenho. Entendeu? Eu não tô sendo egoísta não, mas eu não tenho. Em segundo lugar, né? Então assim, o que me tranquiliza é, se Deus me permitiu passar por isso, Ele tá no controle sempre. Ele tá à frente sempre. Entendeu? Mas amanhã, se tiver outra casa, amanhã eu venho mais tranquilo pra cá. E eu vou sair na porrada. Em 2013 e 2014, eu carreguei professor no braço. Na manifestação professor. Os caras, entre aspas, eu entendo a função dele, eles têm que dar essa porrada. Entendeu? Porque eu só encontrei um PM, um saco preto, em São Paulo. Tá no YouTube. Quem falou, ó. Colô, Daniel, eu não vou fazer isso. Na hora o cara recebeu o vaso de prisão. Um PM que encontrei. Entendeu? Os caras estão defendendo deles. Eu compreendo eles. Eu não vou ficar gritando ali, você não deve vir. Eu falo, não. Eu compreendo eles. Entendeu? Então assim... E como é que vai ser? Agora? Não sei. Eu sei que em 2013 e 2014 eu fui em todas as manifestações, filmei todas. Entendeu? Palácio Guanabara, que a PM entrou covardemente, meteu uma porrada dentro da gente lá no Palácio Guanabara, estouraram o vidro. Palácio Guanabara não. Clínica Pinheiro Machado. Naquele dia estava sendo medicado lá. Estouraram o vidro, jogaram bomba lá dentro. Aí os caras, tudo santinho. E jogaram na mídia que foi a gente que quebrou. Eu carreguei o professor no colo. Eu carreguei o professor no colo. E PM dando porrada. Professor de 50 anos, de 2013 e de 2014. PM dando porrada, cara. Eu carreguei no colo. Então eu já estou acostumado. Então como eu sei que eles têm que descer a porrada. Eu sei disso. Vocês sabem disso. É a ordem. Se vão fazer ou não, aí é com eles. Então eu sabia que ia machucar o povo lá dentro. Tinha uma colega lá, uma mulata estava lá dentro. E ele falou, você recupou, mas chegou a você me desmaiar. E ele falou, a gente vai ter que jogar bomba para vocês saírem. A única forma, a tática de sair é jogar bomba. E eu falei, gente, eu abro mão. Eu não quero ver ninguém se machucando aqui. Uma coisa é a gente estar em 200 pessoas ali. Outra coisa é estar 5 pessoas lá dentro de casa. Aí é covardia demais. Não tem problema de correr. Eu passei por isso na clínica Pinheiro Machado. Entraram, desceram a porrada na gente. Espancaram a garota do segundo andar. Eu filmei. Está no YouTube, está filmado. Entendeu? Então assim, por amor a vocês, eu não queria que vocês passassem por isso. Porque assim, eu estou confiante em Deus. Vamos tentar reverter judicialmente. Se a gente vai poder voltar ou não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas se amanhã precisar, às 5 horas da manhã eu estou aqui de novo. Às 5 horas da manhã eu estou aqui. Tá? Não é porque eu sei lá para onde eu estou indo que o milho e o milho daquilo acabou. Não. Eu estou aqui. Mas eles disseram alguma coisa para você? Para onde você vai? Estamos esperando porque assim, parece que alguém da SPU queria a presença da Emília. Entendeu? Independente disso as coisas vão ser embaladas. Ainda quer reverter ainda hoje, quando as coisas vão ser embaladas no canto final. Entendeu? Só que queria que a Emília fosse não sei aonde. Não. Alguém teria que vir aqui. Porque nem a SPU está sabendo do ciato de hoje. Não está. É porque eu liguei. Ah, está? Até então eu não estava sabendo. Como bem? Até então como eu não estava sabendo? Entendeu? A revista do meio ambiente está sabendo. Prefeito está sabendo. Porque eu liguei no ciato. Para todo mundo. Secretaria dos... É quando você para para respirar e oxigenar o cérebro. As coisas vão para algum lugar. Ou da minha parte ou da parte do governo. Mas eu vou para onde? Como é que um pai de família aos 41 anos de idade vai chegar a Liriana? Posso ficar na sua casa hoje? Eu sei que a Liriana vai deixar. Mas como é que eu vou pedir isso para ela? Ou qualquer um outro. Como é que eu vou pedir um pai de família? Entendeu? Um profissional autônomo. Eu não tenho salário que eu sei que vai bater na minha conta dia 5. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho buffet para fazer esses dias. Estou tentando ligar pelo menos o material do buffet. Por isso a gente tiver um jeito. Demos um jeito no Instituto de 88. Para recomeçar a vida. Então a gente está conseguindo colocar algumas coisas de emergência. Guardado com alguns vizinhos. Pelo menos o material do buffet. Não sei se é meu vizinho que vai rodar amanhã. Espero que não. Mas está ali. Entendeu? As coisas que eu vou usar hoje eu vou botar na Kombi. Se precisar alguma coisa, a garagem lá de casa tem espaço. Obrigado. Tranquilo. Obrigado. Até. Talvez eu vá precisar. Só estou oxigenando para fazer as coisas com calma. Você pode poupar para a gente? Para poupar energia. Porque às vezes a gente... Vamos levar para lá. Depois tem que buxar lá. Tem que buxar lá. Tem que buxar cá. A gente está poupando. Porque a gente está na crise financeira. A gente agora que vai tentar se reerguer para o final de ano. Eu não sei o que fazer. Eu tenho um cliente amanhã. Vou visitar o cliente quando se nada tivesse acontecido. Não posso demarcar. Depende do contrato que eu vou fechar amanhã. E assim vai. Então... Iam colocar. Iam quebrar o pessoal lá dentro. Eu não queria ir assim. Eu não queria isso. Fui muito assim. Eu agradeço o coração ao pessoal que entrou na porrada lá fora. Eu não sei o que aconteceu lá fora. Eu não sei de nada. Desmita o povo também. Não foi covardia minha. O doutor falou. Marcelo, se você quiser a gente fica. A gente morre é que mais não sai. Mas não é isso que passava no meu coração. Vi geral entrar na porrada lá que eu sei que eles iam descer porrada. Entendeu? A gente entende. Fala para o pessoal de coração. Ah, o cara... A gente fica aqui até a morte. Mas eu não quero a morte de ninguém. Pelo amor de Deus. Até hoje não sai da minha cabeça. É mais de Dona Nilza tomando carinhada. Não sai da minha cabeça. Eu não quero isso. Eu não queria isso. Tentamos. Agora vamos para o campo político. Agora tentar ver o que a gente consegue fazer. Eu acho muito cômodo. Tia, porque saiu. 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 Não tô brincando não, sei que vocês estão trabalhando. Daqui a pouco o senhor vai entrar, não pode passar não. Mira pra cima, mira por cima e tira, tira sua foto. Mira pra cima, vai passar, o senhor não vai passar não. Deixa eu entrar. O senhor não pode passar, por favor. Para outra ali também, ó. Para outra, a gente tem necessidade de mentir pra você. Não, mas tem como não, se o senhor passar aqui, quem sou preso sou eu. Jeitone não mente não. Se eu falo que eu moro ali é porque eu moro ali. Não, você falou que tem outra que mora ali também. Não, a outra passando mal ali. Tá passando mal ali. Desculpa. Você já tava duvidando a minha palavra. Não, falei pra ele, viu? Entendi o contrário, desculpa. É a mãe dele. É a minha oficina de justiça pra ela viver, senhora.